Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a como ativar e desativar a localização no seu Moto G04 Primeiro passo, a gente entra no ícone de configurações Vamos descer pra baixo até a opção de localização E aqui então você pode aqui desativar ou ativar toda a localização do celular Pra poder fazer isso com aplicativos, você clica aqui em ver tudo Ver tudo não, desculpa, voltamos pra trás Temos aqui, ó, permissões de acesso ao local Aqui, ó, você tem acesso a todos os aplicativos do seu celular Aí você vai procurar o aplicativo aqui que você quer dar permissão ou tirar permissão da sua localização Como por exemplo, o WhatsApp Aqui dependendo do aplicativo vai te dar mais ou menos opções Aqui no WhatsApp tem não permitir, perguntar sempre ou permitir durante o uso Eu vou deixar, permitir somente durante o uso, beleza? E podemos sair daqui E já fica salvo aí o que você escolheu, beleza? Então basicamente esse foi o vídeo, pessoal Se eu te ajudei, não esqueça do like Deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube E se for possível, se inscreva no canal e me ajude a chegar a 500 mil inscritos Um abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Obrigado.